Corri, ô! Mas lendrina? What? What? Eu nunca vi isso, o que que é isso? Eu nunca vi isso, gente! Valeu pessoal, beleza galera, trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo, e sim meus amigos, trazendo hoje pra vocês Granny Recapturing para tentar fazer o impossível, que é escapar da casa com todo mundo, com as lendrinhas na Granny, Grandpa, tá? Grandpa com a Shot ganha, eu acho um pouco demais, ok? Eu vou colocar ele com a bengala mesmo, pra gente tentar escapar de três maneiras diferentes ali, fazer as três fugas na dificuldade extrema, pra desbloquear o quê? O modo impossível. E depois também zerar no modo impossível, que é uma coisa que eu quero experimentar, mas pra isso eu preciso desbloquear esse modo primeiro, porque o Léo Zutis não tem. Então, vamos lá, vamos jogar no vídeo hoje, e vamos tentar fazer uma das fugas, tá? Eu não poderia ter deixado no Randomize, putz, dei mole, deixei no Randomize, mas vai ser no Randomize mesmo. Já tá, e bora lá, gente, que o intuito desse vídeo aqui é nem ser editado, tá? Ok, e começou. Tá, eu acho que o Grandpa... Deixa eu ver. Eu acho que o Grandpa vai spawnar lá fora no quintal, hein? São dois lugares que eles spawnam. Eles spawnam lá em cima, no sótão, eu acho, e no quintal. Não, acho que ninguém apareceu no quintal, não. A Granny tá vindo ali. Caramba, a Granny vai estragar meu rolê ali, hein? Olha, já foi direto já pro quintal, já, cara. Putz, podia dar pra chegar assim perto da Granny, ó, e pegar o bastão, né, velho? Da mão dela. Essa é da hora. Lembrando, se você curte os vídeos aqui do canal, tá? Não só os de Granny, mas todos os vídeos, cara. Já deixa o seu like aí, deixa um comentário ao longo do vídeo. Você acha que o Las Vegas vai conseguir bater três vezes? Fazer as três fugas com a Granny e o Grandpa Islendrina na casa? É o que eu preciso fazer, gente. Ai, caramba. Eu ia tentar sair pela porta ali sem que ela me visse. Calma. Calma, calma, que tá no extremo, né, velho? Boa. Safe. Safe, não tem nada aqui. Putz, eu não poderia ter deixado no Randomize, né, gente? Caraca, o Randomize aqui vai me atrapalhar demais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou... Vendo aqui, pra ver onde estão as coisas. Eu vou tentar fazer a fuga pelo esgoto, tá? Vou tentar fazer a fuga pelo esgoto. Já conversamos sobre isso, ok? Então, sem xilique aí nos comentários. Ai, não, não é esgoto. Ai, não, é por... Pelo amor de Deus. Sem esse xiliquinho aí. Alguém tinha falado pra mim que eles escutam a guilhotina. Os dois escutam a guilhotina. Ai, caraca. Ai, caraca. Quase fui de arrasta agora com a cilindrina, hein? Eu não sei se isso é verdade, gente. Queria muito saber se os dois escutam a guilhotina. Caraca, parece que sim, hein? Os dois escutam. Os dois escutam. Meu Deus, fiquei preso. Os dois escutam mesmo. Você viu? Foi os dois pra lá. Porque em Granny 3, eu completei na dificuldade extrema com todo mundo assim na casa. Só que a casa era maior. Eu podia sair pelo lado de fora e... Morri. 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 Se eu não morrer, agora eu sou mito. Se eu não morrer, eu sou mito. Se eu não morrer, eu sou mito. E o que que acontece? E eles escutavam aquela... Aquele robozinho lá no... No trem, né? E no Granny 2 também. Eles escutavam a cama de espinhos. Então, achei interessante que a Butter colocou aqui pros dois escutarem a guilhotina. Interessante. Tem que ter alguma coisa pros dois escutarem, né, velho? Porque... Isso é estratégico. Tá bastante estratégico. Gente, vamos deixar a sauna aqui já preparada. Não tava nos meus planos. Não estava nos meus planos. Derrubar aquilo dali não, tá? Não estava nos meus planos não. Aconteceu. A gente tem que jogar o mais sério possível. Aqui não vai precisar abrir nada. Perfeito. Ok. Nós vamos precisar entrar dentro da casa. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Com muita calma. Deixar ele aberto. O randomize aqui que vai... Randomize vai ser osso, hein? Eu deveria ter tirado o randomize. Mas se eu completar no randomize aí, que eu não duvido também, vai ser um ponto a mais pro Leozitos, né, velho? Quanto maior a dificuldade, mais insano fica. Ah, Léo. Ah, Leozitos. Ah, Leozitos. Tá, beleza. Eu deixei o negócio lá. Talvez eu precise deixar ele lá. Será que tem uma coisa lá no... No... Sóton? Com aranha? Não sei se tem, né? Randomize, não sei se tem. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos naquela parte lá do corvo agora. Tem alguém aqui? Tem não, tem não, tem não, tem não. Ai, caramba. Só as lendrinhas, né, velho? Putz, essa lendrinha aqui vai acabar com o meu rolê. Essa lendrinha aqui vai acabar com o meu rolê. Ok. É engraçado que... No Recaptured, nós tomamos esse dano de queda. Mas no... Original da Steam, você não toma esse dano de queda. Estranho, né? Aí, ó. Chave lá de baixo. Pra cá. Carne. Talvez eu leve. Tem um controle ali, eu acho. Não sei se é o controle lá da parte de baixo. Cara, que arriscado, hein? Cara, são tantos passos que eu escuto. Vindo assim, correndo. Sem sacanagem. Parece até que vê os dois, velho. Isso é louco, mano. É tantos passos quando eles vêm correndo assim, mano. Eles vêm tão rápido que parece que vê os dois. Isso é louco. Ok. É... Vou pegar aquele controle ali agora. Com muita calma, vamos deixar a Granny subir. Porque eu acho que só veio só ela. E daí a gente vai limpando essa área aqui, né? Importante nós limparmos essa área aqui, gente. Preciso encontrar o vaso do véio. O vaso do véio deve estar embaixo da escada lá com a aranha. E eu preciso do vaso dele pra poder... Ah, mano. Tá de sacanagem, né? Caraca, velho. Onde você deixa a armadilha? Caraca, esqueci a cilindrina, mano. Preciso do vaso do véio pra poder atrair eles lá pra sauna. Pra mim começar a usar a tática da sauna, gente. Acho que o Grandpa tá lá do lado de fora. Ah, será que eu consigo? Boa. 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 Perfeito. Perfeito. Perfeito, Leozitos. Perfeito. Cara, eu acho que eu poderia ter deixado o Grandpa com a shotgun, tá? Tô começando a achar agora. Porque não tá fazendo tanta... Diferença, não. Caraca, mitei ali agora, hein? Não. Mitei. Boa. Perfeito. Ali já limpei parcialmente. Eu acho que o Grandpa tá lá no... No quintal. Tá. Eu vou precisar. Boa, Leozitos. Boa, moleque. Faz todo barulho possível, né? Tem como. Tem como. Você pode jogar Granny um milhão de vezes. Você vai acabar fazendo um barulho que você não quer. Tem como. É incrível. É impossível você jogar e não fazer um barulho. Até falaram pra mim fazer esse desafio aí, mas... Hard, hein? Hard. Hard. Aqui faz barulho? Não, aqui não faz barulho. Eu vou descer com isso daqui. Já vou deixar lá na parte de baixo lá também. Porque depois eu vou usar lá fora no poço. Tá vindo alguém pra cá? Parece, hein? Cara, eu tenho que aproveitar. Boa. Morri. Duvido que eu morri, meu querido. Duvido que eu morri. Tudo aqui é calculado. Esse controlezinho aqui, ó. GG demais, meu querido. Bom, não dá pra passar pro outro lado, né? Mas dá pra gente poder utilizar aqui o Dali a Nosso Favor. Não é mesmo? Consegui acertar lá, né? Caraca, é muito difícil acertar, velho. Olha. O negócio tende a bater na barra de ferro ali, cara. Ah, mano, deixa eu armadilha, velho. Pô, gente. Eu sei que eu jogo de uma forma lenta. Mas é a minha forma de jogar. Tá? É a minha forma de jogar. E é assim que eu pretendo completar. Ó, calma. Vou deixar a Granny vir pra cá. Nós vamos subir. Enquanto é isso, pessoal. Fala pra vocês que estão me assistindo agora. O pessoal tem pedido muito pra me falar aí nos comentários sobre Granny Revamp. Né? Que é um nome bem esquisito também. Diga-se de passagem. Eu achei. Mas... Basicamente, o IBG tá fazendo Granny Recaptory pra mobile. Tá? Pelo menos foi isso que eu entendi vendo lá. Que ele já publicou. Vendo as coisas lá certinho lá. E o pessoal tá pedindo pra mim falar sobre Granny Revamp. É... Aqui nos vídeos aqui. Né? Comentar e tal. E galera, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu já joguei Granny Recaptory. Eu já jogo Granny Recaptory. Pra mim... Essa... Granny Revamp... Cara... Não tem nada demais, tá ligado? Eu não sei por que vocês estão pedindo... Tanto pra mim falar sobre isso. Sinceramente, eu não sei por quê. Eu não tenho o que falar pra vocês. Tá? Eu só posso falar isso aqui que eu tô falando. Eu tô falando que tá sendo feito Granny Recaptory. Né? Com um novo nome pra mobile. Ok? Vai ter as mesmas opções. A mesma coisa. Eu não tenho, realmente, eu não tenho o que falar pra vocês. Se eu ficar sabendo de algo novo... Ah, mas ele vai colocar coisa nova. Ele vai fazer algo diferente. Aí eu venho aqui e falo pra vocês, entendeu? Mas ainda não sei disso. Então... Eu já jogo Granny Recaptory. O que vocês querem que eu fale sobre isso? Não tenho o que falar, entendeu? Eu sei que muitos de vocês não têm PC. Então vocês só viram os vídeos de Granny Recaptory. Mas não jogaram. Talvez até não joguem hoje. Mas pra mim não tem... Não tem nada de novo. Entendeu? Porque senão eu estaria repetindo... Tudo que eu já falei aqui. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Eu espero que vocês entendam, cara. Pô, deixa ela sair dali. Eu espero que vocês entendam. Porque senão eu estarei repetindo tudo que eu já falei sobre Granny Recaptory. Quando a Butter começou a fazer as primeiras versões que eu comecei a acompanhar. Acho que foi ano passado. E tudo aquilo é a mesma coisa que ele tá fazendo agora. Então não tem por que eu fazer um vídeo falando sobre isso. Porque ele só tá fazendo Granny Recaptory pra mobile. Entendeu? Que é muito bacana também. Porque a maioria da comunidade de Granny, a galera que joga, joga no celular. Nem todo mundo tem PC. A versão de PC serviu mesmo pra alcançar outro público. O Denis sempre lançou jogos pra mobile. E agora quando ele começou a lançar jogos pra PC, ele alcançou um público mais amplo. Assim como se ele lançasse pra console e de repente, porque o público tá concentrado no mobile e no PC. Se ele lançar pra Playstation, Xbox, Nintendo, ele vai alcançar outros públicos. Entendeu? Mas, basicamente, é Granny Recaptory pra mobile. Tá? Só isso. Se eu ficar sabendo alguma coisa nova, eu vou falando pra vocês. Tá? Falar assim, ah, o MG vai lançar mais isso agora. Entendeu? Aí eu vou vir aqui e vou falar pra vocês. Belezinha? Espero que eu tenha sido claro, gente. Porque eu gosto de deixar bem claro. Porque eu sei que vocês confiam em mim. Pra poder falar pra vocês quando sair alguma coisa nova. Eu sei que vocês confiam também no que eu falo. Então, eu tô sendo o mais claro possível. É por isso que eu não fiz nenhum vídeo falando. Não trouxe nada. Eu sei que tá rolando esse projeto, pô. Fui, basicamente, eu. Fui uma das pessoas que apresentou pra vocês aqui no canal. O... Trabalho do OMG. Quando ele começou a fazer lá as versões de Slendrina. Então... Podem ficar tranquilos, cara. Eu tô acompanhando tudo, tá? Calma, gente. Eu tenho que ter calma, hein? Eu tenho que ter calma. Não sei onde que o Grandpa tá. Cadê ele? Tá a DC, vai. Ah, morri. Caraca, velho. Nossa. Ele é horrível. Sabia que ele tava por ali. Achei que ele tinha ido pro porão. Não tem problema. Dia 2, tamo bem pra caramba, hein? Tamo bem pra caramba. Já vi a Slendrina, o urso da Slendrina ali. Pra gente poder já eliminar ela. Já deixei bastante coisa lá na parte do porão lá. Tamo bem demais. Tamo bem demais. Ok, gente. Tamo bem demais. Só vai ser difícil eu chegar naquela parte lá, hein? Nossa, vai ser... Tem alguém lá fora. Acho que é o Grandpa. Tá aguentando a cozinha. Aguentando a cozinha. Cara, aqui não... Caraca, velho. Aqui não passa, não, gente? Parece que outro dia eu consegui passar ali. Eu tô muito curioso pra ver esse modo impossible porque falaram pra mim que no modo impossible a Granny me pega aqui embaixo da mesa. Eu não tô acreditando nisso, velho. Eu não tô acreditando nisso. Mas falaram que sim. Então, pode ser que seja verdade. Tem alguém subindo? Acho que tem alguém subindo. Subiu. A Granny. A Granny. Gente, eu não posso deixar o Grandpa me pegar novamente, hein? Não sei onde ele tá. Vai, velho. Vai, velho. Sobe. Ele tá subindo, tá? Ai, tá descindo. Ah, velho. Se eu soubesse que ele tava aqui em cima eu tinha descido já. Calma. Caraca. Ai, gente. Calma. Agaixada, se eu não faço barulho não, né? Na cozinha ali eu nem olhei. Acho que agaixada, se eu não faço barulho não. Não sei. Não tenho certeza. Não sei se é aqui ou se... Pulei. Pulei. Era o que eu tinha que fazer pra salvar minha vida. Pulei. Tá? Abri aqui essa parte que eu achei que ia ser muito difícil. Poderia ter pego aquela... Pálvula ali e já ter trago? Poderia. Mas... Seria arriscado. Esses milissegundos que eu perderia ali eu poderia morrer. Então... Seria bem arriscado. Hum. Perfeito. Gente, eu preciso de uma arma. Preciso de uma arma pra mim poder... Caraca. Aqui também dá medo, hein? Dá uma olhada pra cá. Dá medo. Não vou mentir. Que dá medo. Caraca. Tem nada, velho. Corri. Oh. Mas lendrina? What? What? Eu nunca vi isso. O que que é isso? Eu nunca vi isso. Caraca. Eu nunca vi isso. A lendrina aparece aqui também. Vai, Goshi. Que isso? Caraca. Eu não sabia que a lendrina aparecia aqui também, não. Gente, isso é nova pra mim. Calma. Calma. Calma, 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 calma. Ok. Eu já vou aproveitar e vou dar uma olhada pra lá. Tá? Vou dar uma olhada pra lá pra pegar o que eu puder pegar. Caraca. Mas vai ser difícil, hein? Será que ela vai pra lá pro final? Vai pro final. Vai pro final. Bom, pra quem escapou aqui com o Ted, não vai ser tão difícil, né? Pra quem escapou aqui com o Ted, não vai ser tão difícil assim. Eu tô tentando, pessoal. E vou tentar manter dessa vez. Postar os vídeos pra vocês. É... Não tem nada. Dois, dois. Caixa dois, caixa dois. Meio dia e seis horas da tarde, tá? Eu não gosto de falar, não, porque depois eu não cumpro e fica feio pra mim. Mas eu vou tentar manter aí. É... Postar os vídeos meio-dia e seis horas da tarde, tá? Então... A minha intenção é gravar os vídeos pra mim ter que editar o mínimo possível. Como se eu estivesse fazendo uma live mesmo. Só que não vai ter donation. E eu não vou estar conversando com ninguém no chat, mas eu vou deixar o vídeo na íntegra, tá? Porque se eu não tiver que editar tanto, eu consigo postar, né? Mais de um vídeo aí pra vocês. Então, comecei a fazer isso, acho que ontem. Não sei que dia que esse vídeo aqui vai estar saindo, porque eu tô gravando vários vídeos. Mas eu acho que vai dar pra manter, tá? Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês apoiem. Tá? Porque o apoio de vocês, cara, é o que pega. Eu tô gravando pra vocês. Eu faço conteúdo pra vocês. E se vocês não apoiam, aí perde um pouco o sentido, tá ligado? Eu preciso que vocês apoiem os vídeos. De verdade mesmo. A mais agora que vocês estão vindo aí. Cara, eu não vou precisar disso. Eu vou... Aliás, que fuga que eu vou fazer aqui? Até agora eu vi várias coisas de fuga e não fiz de fuga nenhuma. Gente, eu tô perdido. Eu não vou precisar disso daqui. Eu quero fazer a fuga aqui pelo esgoto, né? Que é mais simples, tá? Então eu tenho que pegar... Cara, talvez eu precise disso, hein? Eu tenho que pegar a chave enferrujada que tá lá com o corvo. Mais o quê? Aquele alicate diferente que eu não vi. E... Acho que ela tá pra lá, ó. Tá pra lá. Calma. Ah, é. E a válvula. Beleza. Beleza. Tá. A chave enferrujada eu já vi. A válvula. Que eu digo aquela madeira, né? Deve tá lá naquela parte lá de madeira de baixo, lá da... Do presunto lá, né? Atrás do presuntão. Mas o que é que eu preciso? Vou ligar de cortar corrente. Deve estar... Lá com a aranha, hein? Ah, se ele me ver aqui eu morri. Se ela me ver aqui eu morri. Caraca, leuzito. Jogou, hein? Jogou. Jogou muito. Jogou muito. Nu. Jogou muito. Jogou muito, garoto. Nu. Jogou muito. Jogou muito. E um crédito aí pra mim que vocês podem me dar... É que eu tô jogando no randomize, ok? Estou jogando no randomize. E isso não foi planejado. Gente, é que eu preciso ligar. E agora eu preciso ir pegar o vaso, velho. Preciso pegar o vaso do grandpa. Tá. O que será que tem lá no poço? Ai, caraca. Putz, a Zelandrinha fez eu derrubar o negócio ali sem querer, mano. Olha isso. Ah, velho. A Zelandrinha fez eu derrubar a parada lá do... Do... Fuzível lá sem querer, mano. Tem alguém aqui fora? Gente, o bichinho vem rápido com a bengala, hein? Vai, 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 vai. Ah, mano. Você tá de sacanagem comigo, cara. Não precisa dar... Peça do carro lá. Você tá de sacanagem comigo. Ai, caramba. Por que que tudo é tão difícil? Hum... Eu já vi tanta coisa do carro. E o da hora é que eu não vou fazer fuga de carro. Agora, quando eu não quero fazer fuga de carro, eu não vejo nada, tá ligado? Eu vou atrair os dois pra cá, né? Putz, tá dando mole aqui, Léo. Isso tá dando muito mole, meu querido. Boa. Quem me falou que ia os dois lá pra fora, quando eu faço o som ali com a guilhotina, foi um inscrito em um dos vídeos aí. Vocês me ajudam pra caramba, cara. Vocês falam coisas pra caramba úteis. Ah, mano. O vaso dele não tá aqui, velho. Morri. Nunca. Nunca morri. Eles vêm rápido, mas não vêm tanto, né? Olha lá, tô olhando o resino da Granny lá, ó. Vamos dar uma olhada nessa parte de baixo aqui. Aonde eu não fui. Vai que tem mais alguma coisa de útil ali. Eu tenho que ir gravando onde que eu deixei as coisas, hein, gente. Tá, o vaso não está ali. Então, talvez o vaso esteja ou lá na parte de cima, na área da aranha, ou naquela parte ali que eu falei pra vocês ali perto do presunto. Não sei onde ela tá. Tá vendo? Calma. Não dá pra mim arriscar aí ali, porque ela vem muito rápido. Então, sem condição, né? Tem que deixar ela passar pra mim poder sair. Ela tá lá pra baixo, hein. Vai. Cara, a pessoa vem pra cá. Ela tá aqui? Exatamente aqui? Aí é rip leozitos. Ó, ainda bem que dá pra me escutar tudo, ó. Tá passando atrás da minha cabeça. Tá vindo pra cá pra vocês, né? Pra mim tá pra cá. Ó, não sei onde ela tá vindo. Acho que ela tá indo lá pro final. Tá ali no final, tá ali no final. Tá ali no final. Tipo, você tem que tá com um headset calibrado. Puts, mano. Martelão. I like. É martelão, GG. Só martelão que tem aqui. Perfect. Ai, caraca. Putz, cilindrina. A deslendrina me dá um susto, gente. Putz, a deslendrina me dá um sustinho, hein. Cara, eu consegui recentemente. Eu comecei a fazer isso já há algum tempo, né? Mas eu já consegui ver dois filmes, galera. Em inglês. Só com legendas em inglês e com áudio em inglês, né? Tô fazendo isso daí pra mim poder melhorar, aprender mais. E eu já consegui ver dois filmes totalmente em inglês, velho. Com a legenda em inglês, obviamente, com dublagem em inglês. Os filmes que eu vi foi... É... Entre Irmãos. Que é um filme do Tobey Maguire, lá. Que ele vai pro exército, lá e tal. Não sei se vocês já ouviram, já ouviram falar. E o outro se chama... É... Ah, o outro se chama não, né? O outro é o... Jogos Mortais 1. Que agora tem na Netflix. Daí eu peguei pra mim ver. E eu vi também... Todo em inglês, cara. Bacana, tá? Muito bacana mesmo. Fiquei mó feliz que eu consegui ver os filmes, assim, com dublagem em inglês, né? Com áudio original em inglês e com a legenda em inglês. E aprendi várias palavras novas. Porque aí, o que eu faço? Eu fico vendo ali... As palavras que eu não sei, eu pauso o filme e procuro, entendeu? Aprendi até umas expressões, já. Que eu nem sabia que... Eles usavam lá no... Os americanos usavam, né? Top, 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 top. Gente, calma. Calma. Cara, você jogando com calma, ó. Você consegue completar tranquilamente, ok? Tranquilamente. Nossa. Pra vocês aí que tem receio de jogar, que acham muito difícil, velho. Só vai, ó. Tem que abrir ali. Aqui não tem jeito de passar sem fazer som, né? Incrível. Ah lá, não falei? Falei? Isso aqui eu vou usar em outro lugar? Eu não sei agora se eu vou usar isso daqui em outro lugar. Martela, eu não sei se eu vou usar em outro lugar. Tá, gente. Já peguei mais uma coisa aqui do... Peguei mais uma coisa não, né? Peguei a primeira coisa lá do... Da porta do esgoto lá, que eu vou fugir. Perfeito. Eu acho que eu vou ter que abrir a passagem da aranha. Eu não sei se na cozinha tem alguma coisa, gente. Porque eu queria muito achar o vaso do Grandpa. Mas eu acho que o vaso dele tá lá em cima mesmo. Vou pausar aqui só pra me tirar um negócio ali, gente. Rapidinho, ó. Vou pausar aqui. Apareceu uma parada aqui no outro monitor. Se eu não pausar, eu não consigo ver ali pra mim... Saber quantos tempos eu tenho de gravação. Beleza. Então a ideia é essa, tá, ó. Os vídeos serem gravados assim. O mais simples possível. Não tem problema nenhum, né, gente? Claro que se eu ficar muito tempo perdido em algum momento... Eu vou... Tá editando, né? Vou fazer vocês assistirem também em 15 horas de vídeo... Deu procurando algo, tá ligado? Ok, pessoal. Ok. Tem alguém aqui, hein? Eu deveria subir com a madeira dessa daqui. É incrível que essas madeiras dê pra colocar lá em cima, né? Incrível. Boa. Perfeito. Perfeito. Aqui é arriscado, hein? Aqui é arriscado. Só que o que eu tô fazendo é arriscado. Já ir lá pra cima é arriscadíssimo. Talvez eu deveria subir lá com... Cara, eu tô com medo. Talvez eu devesse subir lá com... A Spider King. Olha, eu não sei por que que... Ainda bem que o véio é... É murcho, né, cara? Eu não enxergo. Não sei por que que ultimamente... Eu tenho ficado... Roco. Putz, a gurena me põe as armadilhas, velho. Põe as armadilhas num ponto, tá ligado? Bizarro. Morri. Claro que eu ia morrer, né? Claro que eu ia morrer. Eu ia falar assim... Se eu não morresse, eu sou lendário. Claro que eu ia morrer. É muito ruim porque tá no Dark. Eu não sei onde ela tá ali. Entendeu? Eu não consigo enxergar muito de longe onde ela tá. Se tivesse isso aí em Dark... Talvez eu conseguisse ver ela lá embaixo. Se ela tinha virado pra um lado ou pro outro... Eu fui mesmo na intuição, né? Eu deveria ter esperado mais um pouco. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Aqui eu nem olhei pra ver se tinha alguma coisa. Não tem nada. Não tem problema, não. Acontece. Acontece. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar pegar a Spider Key e subir com ela. O que eu vou tentar fazer? Arriscado. Arriscado. Eu vou tentar. Ah, unhas feitas, ó. Velho, a Butter deu muita definição aqui, né? Olha a unha dela. É louco. Só tá faltando, pessoal. Pra mim poder escapar mesmo lá... Só... O alicate. E eu tenho que pegar a chave lá no corvo. Te pergunto, quem desceu? Caraca! A Gray me viu lá de baixo. Nem ferrando. Cês viram isso? Eu só vi só os dois olhinhos brilhando. Só ela vindo. Cê é louco. Pô, me livrar da Slendrina aqui também. Caraca! Eu deveria ter trago o martelo. Que eu achei que eu não ia precisar. Pra mim poder abrir a passagem lá. Pra poder jogar o Ted lá, hein? Até porque a Slendrina também me dá uma coisa, gente. Calma, mas eu tenho que ter estratégia. A Gray me tá aqui em cima. Cara, não dá pra ver. O Grandpa acho que tá subindo. Vou ter que pôr o porão. Pra mim poder pegar a... Spider Key. Cara, cadê o Grandpa? Posso arriscar morrer, mas não, gente. Agora eu tenho que saber exatamente o de listão. Grandeceu. Vou pegar a Spider Key. Minha cartada aqui agora vai ser na Spider Key. Tem que ser certeiro. Lá embaixo, no porão das aranhas, já limpei tudo. Vamos lá para o quintal. Caraca. Mentira. Ah, mentira, velho. Mentira, Slendrina. Ah, velho. Caraca, mano. Puxa vida. Slendrina não poderia estar ali, velho. Ai, gente, eu tô desesperado. Tô ficando desesperado, cara. Estou ficando desesperado. Não posso ficar desesperado, leozitos. Calma, você não pode ficar desesperado. Caraca, velho. Não vai subir aqui, né? Cara, escuta tudo, velho. Meu Deus, velho é do caramba. Escuta tudo, gente. Tô ficando desesperado. Caramba, eu tinha que pegar só Spider Key lá, velho. Eu tenho certeza que o vaso dele tá ali em cima. Se eu tivesse dado sorte... Se eu tivesse dado sorte... De ter... Conseguido... Pegar... Calma. Tem lá? Tem lá? Engrenagem. Ah, mentira. O que é isso aí, grandpa? O que é isso aí, minha gente? O que tá acontecendo aí? Olha lá. O que é isso, gente? O que é isso, grandpa? Crianças me assistindo aqui. O que é isso, gente? Tá, pelo menos serviu pra Granny entrar naquela área lá, né? Foi estratégico, galera. Foi estratégico. Ali tá a engrenagem. Eu acho que eu não vou precisar dela, porque eu já sei onde que tá a chave do cadeado enferrujado. Então, agora eu vou me concentrar no alicate e na comida de corvo. Talvez eu nem precise usar o vaso do véi. Ai. Ai, que delícia. Nossa, o gatilho da shot. Não, velho. Ah, alguém foi lá pra baixo. Quem foi lá pra baixo, né? Essa aqui me estraga. Calma. Morri. Morri. Morri nada, meu querido. Morri nada. Tal, só tem que ir pro porão agora. Só tem que ir pro porão agora. Nossa, gente. Isso aqui vai me ajudar, hein? Cara, onde pode estar a comida do corvo? Cara, vou matar o corvo. Não é comida nada. Vou matar o corvo, né? Vou dar um tiro no corvo. Será que dá ruim? Acho que o rampa tá lá fora. Caraca, moleque. Caraca, fiquei mole. Não, fiquei mole. Fiquei mole. Acho que eu nunca tomei um susto assim. Ai, meu coração. Nunca tomei um susto assim. Gente do céu. Nunca tomei um susto desse velho assim, mano. Caraca, agora eu morri. Caraca. Nossa. Esse foi o maior susto que eu já tomei na minha vida pro grandpa. O maior susto. Não tem outro. Esse foi o maior susto de todos os tempos. Ai, gente. Eu tô até arrepiado. Caraca, velho. Agora vai ser difícil. Nossa. Agora vai ser muito difícil. O rampa tá lá fora. A grandeza. Ah, Léo. Morreu. É possível. Gente, eu jurava que o velho não estava aqui. Ok? É um tiro só? Por que que eu não deixei ele com a arma? Ah, velho. É um tiro só. Caraca. Calma. Caraca, velho. Aí você mitou, hein, Leozitos. Aí você mitou. É um tiro só, velho. É um tiro pro corvo. Esse tiro aqui é pro corvo. É não? Esse tiro aqui é pro corvo. Ai, caraca. Ai, caraca. Nossa, gente. É muito difícil, tá? Vocês acham que é fácil? Mas é mais difícil do que vocês pensam. Calma. Eu vou tentar subir. Tenta subir, vai. Tenta subir. Tenso. Vai ser se o velho estiver dormindo, né? O fato dali também é você não poder passar sem fazer o som também é tenso, né? Calma, calma, calma. Se o vaso dele estiver na beiradinha ali, GG. Ou alicate até, né? Caraca, a gente é muito tenso. Meu Deus do céu. Eu acho que a Slendrina, ela sempre dropa a chave da Playhouse, ok? Então, calma. Nada aqui. Não tem nada aqui. Eu vou ter que trazer a carne. Ah, mano. Eu vou ter que trazer a carne, gente. Eu vou ter que trazer a carne. Ok, eu vou ter que trazer a carne pra lá. Caraca. Puxa vida, mano. O alicate deve estar lá dentro daquela parte mesmo. Nossa, mas aqui agora eu tenho que jogar... Nossa. Tem que jogar muito. Ai, gurem. Vai embora. O que eu posso fazer aqui, ó? Mata o corvo. Pega o alicate lá na aranha. Ele tem que estar lá. Aí, GG. Aí você escapa. Deixa eu matar o corvo por último, né? Vou concentrar agora em pegar o alicate, guys. Vou pegar a carne. A carne tá lá no porão. Olha só. Tá vindo alguém ali. É o velho, mano. O passo dele engana. Eu achei que ele tava lá do lado de fora. Pensa que quando eu saio aqui, eu acho que faz barulho no chão. Ah, eu ia sair agora, velho. Eu quase saí. Eu ia morrer instantaneamente, velho. Eu quase saí. Quase. Quase saí. Tá, o Grandpa desceu. Vamos ver pra onde que a Granny vai. Preciso que ela desça. Daí eu vou, saio daqui. Vou lá no porão, pego a carne. Atrás e lá pra fora na guilhotina. Subo. Ponho a carne na aranha. Pego o alicate. Desco o alicate. A madeira já tá lá embaixo. É só matar o corvo. Cara, dá pra escapar, ok? É difícil, mas dá. Se eu der sorte aqui, eu escapo. Que isso, mano? O cara tá dando quantas voltas ali, velho? Quantas vezes esse velho murcho já passou ali, gente? Estão me tirando. Carne. Ok. Alguém veio pra cá. Uhum. Esse é Shotgun onde, gente? É Shotgun... Aqui. Tá. Perfeito. Alguém tá aqui fora. É a Granny. Será que é a Granny? Caraca, ela é a Granny. Ela escuta aquele barulhinho ali, velho. O que é isso? Putz, o velho ainda tá aqui, ó. Eu já vou deixar essa Shotgun ali dentro daquele buraco que tem ali no jardim. Que já vai ficar no jeito pra mim finalizar o corvo depois. Dá pra fazer. Ok? Dá pra fazer. Tá, entrou. Perfeito. Ai, caramba. Cara, se eu morrer pra Slendrina aqui, ó. Na moral. Sou obrigado a desinstalar o jogo. Dá pra fazer, guys. Dá pra fazer. O Grandpa acha que ele só não vai lá pro quintal se ele estiver dormindo. Ah, filho, olha isso. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Caraca, Granny. Você estraga demais o meu rolê, velho. Você estraga demais o meu rolê, gente. Dá pra fazer muito isso daqui, hein. Não dá pra fazer muito. Tem que esperar agora o Grandpa entrar. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Aquela parada ali, aquele bastão. Pra mim usar lá no esgoto lá. Eu já vou deixar ele naquela passagem, né. Eu posso deixar ela na passagem lá. Ali perto do carro. Depois eu pego ele. Ele entrou? Eu tô no qual dia, gente? Eu tô no último dia ou eu tô no quarto dia? Eu nem sei mais, velho. Não sei se eu tô no last day ou se eu tô no quarto dia. Se estiver no quarto dia, dá pra fazer muito. Mas se eu estiver no last day, já é mais complicado, né. Já que eu não sei mesmo. Ah, tem alguém aqui fora. Você tomou esse susto, não tomou? Você tomou. Deixa eu ver se vai os dois, ó. Me parece que foi um só, hein. Dane-se. Dane-se. Morri. Eles não correm tanto assim, né. Calma, 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 calma. Eles não correm tanto assim, né. Não é possível. Não é possível. Ai, gente. Torçam por mim, gente. Torçam por mim. Caraca, velho. Morri algumas formas burras aqui também, não posso negar. Se eu não tivesse morrido aquela hora pro grandpa ali, se eu tivesse esperado pra ter certeza de onde ele tava, eu não tinha perdido uma vida, né. Mas como que eu ia imaginar que o cara tava lá embaixo, perto do carro, cara. Eu não tava escutando ele lá, tá ligado? Nem olha pra aranha, filho. Minha do corvo. Ai, mano, eu não vou nem precisar matar o corvo. Vai, garoto. Vai, garoto. Mas o alicate tá onde, velho? Acho que é a Granny. Mentira. Mentira, meu querido. O que que é isso, ó? Tá muito nervosinho. Gente, aquele alicate de cortar corrente está onde? Tá na cozinha, então. Não tem outro lugar pra ele estar. Ele tá naquela parte ali da cozinha, da... Da... Da sala ali. Não tem outro lugar pra ele estar. Né? Será que ele tá dentro da playhouse? Caraca, ele pode estar dentro da playhouse, hein? Putsch, a vida, velho. Então, talvez valha a pena eu subir com o Ted, hein? Ai, mas subir com o Ted com os dois, assim, vivo, assim. É arriscado. Muito arriscado. Muito arriscado. Muito arriscado. O Granny também foi pra lá? Os dois pra lá, hein? Caraca, joguei muito. Nossa, joguei muito. De vez em quando eu dou essas mitadas, hein? De vez em quando eu dou essas mitadas. Gente, será que o alicate tá aqui? Pode estar aqui também, hein? Aqui, ó. Mas eu não tô vendo ele ali. Aqui ele não tá. Só a chave do carro, ó. Caraca. Caraca, velho. Na moral. Mereço, hein? Nossa, mereço muito, hein? Mereço muito, hein? Não vou mentir. Mereço muito. Mereço muito, hein? Mereço muito, hein? Mereço muito, hein? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu nunca fiz isso. Eu sempre vou pra parte do TED lá, velho. Eu nunca fiz isso. Ah, mano O dia que eu não podia fazer isso Eu fiz isso, cara Caraca, mano Não acredito, gente Não acredito, tá? Eu não acredito Eu tentei jogar com o Randomize Velho Randomize aqui É uma parada desafiadora, né? É, talvez se eu tivesse jogado com O present certo, já seria melhor Pra mim aqui, né? Bom, meus amigos, mais então tá aí Então não adianta se lamentar Granny Recapturing tentando Escapar na dificuldade extrema Pela primeira vez aí com a Granny Grandpa e a Slendrina Se vocês gostaram, querem ver mais, cara Deixa muito like nesse vídeo aí Eu quero ver bastante like nesse vídeo Deixa muito comentário, compartilha Faz tudo que vocês têm que fazer aí Que eu vou saber que vocês curtiram E eu trago novamente aí pra gente tentar escapar E quanto mais eu jogar, né? Quanto mais eu trouxer, eu vou melhorando, obviamente E vai chegar uma hora que eu vou conseguir escapar Foi quase hoje, velho Foi quase Com o Randomize, com o Dark Foi quase, quase Faltou um fiozinho de cabelo Eu tenho quase certeza que o Alicate Corta Corrente Ia tá nessas partes aqui Ou da cozinha Ou talvez lá da sala, lá Aquelas partes que eu não olhei lá Talvez, né? Se vocês souberem, hein? Mas não tem como vocês saberem Né? Essa que é a verdade Não tem como vocês saberem Porque tá no Randomize Então É o que eu acho Foram os lugares que eu não explorei ali Mas É isso aí, galera Comenta aí embaixo o que vocês acharam Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Cara, eu também Um sustentante que eu nunca tomei, né, velho Grandpa, então Nossa senhora, mano Caraca Insano, velho Falou, valeu E tchau, gente